E aí galerinha do canal, estamos de volta com essa bandeira maravilhosa, nesse lugar maravilhoso Começando mais um vídeo pra vocês, hoje é dia 28 de abril ou de maio Galera, eu sou meio perdido, eu me chamo Igor Martins, se você tá nesse canal, se você chegou agora Nós estamos aqui em Orlando, vem viver essa aventura com a gente aí Se inscreve no canal e dá um curtir se você chegou agora, só pra nos ajudar Ror, o que você tá fazendo aí? Perdi o chinelo Ah, eu perdi Dá um oi pro pessoal aí Oi galera, tudo bem com vocês? Hoje é 28 de abril? Abril Ah, então acertei E o lugar pra ter frio? É, hoje tá ventando de novo galera, estamos começando um vídeo rápido Que hoje é final de domingo, a gente descansou, a gente acordou, a gente almoçou E a gente veio aqui no Old Town, muita gente falou daqui né mano? É, porque você não filmou eu quando tava bonitinha agora que eu tô parecendo uma marmota É, e pra quem acompanha a gente aqui do lado, só indo reto aqui Vai sair no Saralago que é o hotel que a gente ficou, tá bom? Então galera, ó, vamos conhecer na verdade né? A gente só passou na frente e nunca parou aqui E hoje a gente veio e dá uma olhada né? Ah, eu não sei se eu vou muito não Você tem coragem? Aí galera, quem tem coragem aí pros... É o seguinte galera, é um parque aqui de rua, tem muitos em Orlando É grátis, tá vendo? Você para o carro, vem aqui de a pé, você não paga pra entrar Obviamente você vai pagar as atrações, tá? Mas, olha isso aqui galera, ó Olha isso Como chama isso aqui? Ó Sabe quando que eu vou nisso aqui? Sabe quando que eu vou num desse aí? Nunca Eu também não vou não Olha o tamanho Ah, isso é um Bigfoot né? Aí galera, olha o tamanho Chega perto ali Pequenininho né? Olha o tamanho, que da hora E falar nisso, tem uns shows que eles fazem disso né? É pneu de verdade? É não né? É de verdade? É, deve ser aquele show de Bigfoot que eles fazem né? Anda, tem até um negócio ali galera, ó Donut Clean Meu, como que isso fala? Ah, sei não Aí galera, vamos ver se eu não acho um show disso aí Tem show disso aqui né? Galera, é legal Hoje tá meio vazio Acho que é porque tá ventando né mano? Aí ó, maçã do amor Maçã do amor Pipoca Olha o tamanho disso aqui meu Você tá doido Ó, tem um lagão aqui pra variar Pensa no lugar que tem lagão né mano? É, vai lá Tem coragem galera Olha isso Não vou nada hein? Tô fora E hoje eu achei que Hoje de tarde tava calor né? Só que chegou agora a noite Eu tô vendo um jacaré Cadê, 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 cadê O que que você viu aí? O que que você viu? Nossa, é mesmo galera Olha isso aqui Aqui ó Nossa, é mesmo hein Esse é o alligator Olha lá galera Olha lá, olha lá Olha lá Nossa, é mesmo Deixa eu tentar dar um zoom aqui pra vocês Ó Ah, é de verdade Olha aqui Você tá doido rapaz A primeira vez que não é ver né? Sim, eu queria ver assim Nossa meu É grande Parece ser grande né? Uhum Aí galera Não sei se dá pra ver aí ó Vou dar outro zoom aqui ó Olha lá Só de boa Você tá doido Olha isso Eu não sei se é de verdade Será que é? Eu tô achando que é Não sei Tá muito parado né? Tá muito balançando Ele balança assim mesmo? Ou não? É? É fake? Não sei Ah, eu não arriscaria pra ver se é fake ou não Tá aparecendo né? Tá muito parado galera Mas não sabe se é de verdade ou não Olha lá Se for de mentira Vai aparecer aquele extra, extra Trinta mil pessoas enganadas Vamos dar uma olhada aqui ó Aqui é o que? Ticket pra você comprar Uma lojinha né? Não É um negócio pra Ah, pra você vir nessa Nessa É o que? Como chama? Bug Jumping? Tá indo ali ó Olha a galera tá feliz ali meu Olha isso Olha aí galera Se despenta aqui aí Tem um lagão Despenca, cai no jacaré Cai no jacaré Tchau blau Acho que é de mentira Acho que é de mentira galera Acho que é mentira Olha lá ó Aqui tá mais perto É de mentira Ele tá balançando Olha lá Tá vendo? Aqui ó Acho que é mentira É Não ia ter aqui também né? Um parquinho Ah, vai saber Sei lá eu Aqui você viu As notícias que tem que pegar As pessoas Levem embora Mas na vacação já cara Olha aqui que legal Do lado tem um Tipo uns barzinhos Uns restaurantes É uma opção né? Pra vir Pra dar um passeio O pessoal sai feliz Isso aqui cara A gente veio aqui Mas nem veio aqui Meu É muito alto cara Não dá não Olha aí um barzinho ali galera Pra comer É uma opção Pra você vir dar um passeio Entendeu? Não gastar nada De repente você gasta Só com a comida De repente você gasta No estacionamento Se você for no estacionamento Pago Tem que ficar esperto nisso E olha lá Tem tipo uma montanha russa Lembra? A montanha russa Do Hopi Hari Não lembra? Não lembra Naquela você iria? Ah, não vou não Tô de boa E nesse brinquedo aí Eu também não sei Se eu iria não Eu não iria em nada Na verdade Você não sabe Eu sei Você não iria mesmo Eu não iria Olha isso Não vou não Já sei que eu não vou Olha galera Comenta aí embaixo Se vocês iriam Um negócio desse aqui Mas eu não vou não Cara Olha isso Ah não Não dá certo não Cara Olha Você vai? Não Não Ah não Não dá certo isso aí Não Eu não vou não Tá sozinha Tá sozinha Vamos ver galera Galera Eu sou o tiozão Do rolê O que segura O que segura as coisas Não vai em nada Aí aquele ali Eu acho que eu vou Carrossel Carrossel de carrinho A galera vai falar assim Meu Esse cara não vai em nada Última vez na Disney Não foi em nada Aquele lá é de carrinho Tipo um kart Olha lá Olha aquele lá Tá cheio Olha galera Uma pista de kart Aqui ó O de tal Fazer a foto de capa Fazer a foto de capa Aqui ó Aí galera Eu faço assim Depois eu dou um print Aquele lá dá pra ir né Parece uma pista de kart Olha que legal Isso aí ó Iluminado né Aí galera Muito legal cara É a primeira vez né amor As outras vezes A gente não entrou aqui né Olha É rápido demais meu Eu acho que eu já não iria mais também Por quê? Galera Pode me julgar Eu não curto muito Essas paradas Entendeu? Aí ó Mas isso aqui é calminho Esse é de boa Olha lá Que legal meu Esse é tranquilo né amor Esse dá pra ir Vamos ver o kart ali Aqui é pista de kart mesmo Funcake Parece um bolo né Bolo com sorvete Aí galera Quem curte kart Vamos ver Acho que é kart mesmo Parece uma pista de kart Ah isso aí Isso aí dá pra ir Olha Que da hora Cara Isso é uma vortex Olha 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 Esse aí dá pra ir né Olha Olha que louco Esse é mais de boa Porque você tem controle do negócio É Olha lá Brasileira Galera Esse aqui eu arriscaria New York burger Eu acho que aquele 300 Será que é anual? Aí galera Mais ou menos os preços Dos tickets A partir de 20 dólares Olha lá Não é tão caro Se for ver né Não é que você compra Cartão Cartãozinho Vai carregando New York burger São dois São dois Olha que legal galera Eles pegam um caminhão lá Tipo um Food truck né Só que é a carrosseria do caminhão Olha lá Na hora Vai galera Aqui vai começar a corrida Vamos ver galera Olha lá Vai começar Olha os caras Vai todo vapor Olha Quer ver Acho que não é língua de sinais É É agora hein galera Olha lá R2 Ó Que ele estava meio Olha galera Será que é elétrico meu? Gasolina Olha o cheiro de gasolina Esse lembra O carrinho de bate-bate né Não lembra um pouco? Olha os caras É uma prática Esse eu iria hein Do carrinho Porque está sob o nosso controle Caminhãozão top galera Olha a camiseta Olha a camiseta Estamos gostando O parquinho Legal né amor Ih falhou Está dando corda Eu tenho que dar uma Ele deu uma corda Sabe o que eu tenho que falar Um negócio para você Que eu acho que eu vou ter que comprar Ele fica correndo É Eu acho que eu vou ter que comprar Um iPhone novo Porque esse aqui A memória está falhando Brincadeira Ah é para você fazer barra Ah é para você se pendurar E fazer barra Tinha lá no parque da uva Lembra? Que a gente fez? Que a gente fez não Que a gente viu né É Lembra aqueles parques antigos né Filme de terror Filme de terror Filme de terror É mesmo Olha Water Guns Fun Aquela é de água Isso é de tiro né Olha o tamanho do ursinho ali Olha o tamanho Meu Essa montanha russa é grande Galera Ela não é pequena não meu Olha isso De perto ela é grande cara Ela dá Tem loop É Mais uma Mais um motivo para não ir então Mini Blower Olha isso Olha galera Eu fiquei aqui esperando Porque a Aline falou que é de boa Né Ela falou que é de boa Olha o de boa dela Se liga Olha lá O carrinho está subindo lá Está vendo Ele vai subir Dá a volta E pegar essa primeira descida aqui Fica vendo o de boa Olha isso Olha lá galera Olha o de boa dela Olha isso Olha isso Olha isso Você está maluco Você está doido Essa aí E aí continua Fora o resto Olha lá Olha isso Meu Isso é de boa Isso é de boa Olha isso Galera Isso é de boa Mas ela vai Meu irmão Meus primos Eu sou da parte Que segura As coisas Para eles irem Eu não gosto muito Olha lá Olha isso Olha lá Meu O negócio é Olha lá Todo pequenininho Olha lá Ai Um desse aí Talvez Quem sabe A galera vai começar A falar Meu Esse cara não vai em nada A galera Eu não sei Eu não sou muito fã Disso aí Sinceramente Tenho um pouco de medo Não gosto muito Mas Eu vou assim Vou nos parques Vou para passear Mas de falar Eu não vou não A Aline foi A do Hulk Você foi também A do Hulk A da Manta Com aquela nervosa Eu não fui na da Manta Eu fui no Seaworld Como que chama O parque Seaworld A Aline foi em todas Galera Eu já não Sou muito fã Eu fui em uma só Porque eu achei Que foi a pior Foi a pior De todos os parques Seaworld é devagar De todos os parques Não é Tem que ir no Bushgar Ah Bushgar A gente não conhece Verdade Mas no Seaworld É muito devagarzinho Então Você sente Todo o seu corpo Saindo da cadeira E parece que ele Não vai voltar Quando é rápido Não Você nem sente E eu galera Já prefiro evitar A fadiga Entendeu Mas Vamos ver A gente vai ainda Nos parques Mais para frente Mas quem sabe Eu tomo coragem Vamos ver Vamos ver Entendeu Mas olha galera É um parquinho legal A gente está conhecendo Pela primeira vez A gente nunca entrou Né Muito bacana E é grande Você olhando lá de fora Não parece Não Não parece Eu não sabia nem Que tinha um lago dentro Nossa Um lago Não tem a russa E agora Nós está meio com fome Galera Nós vamos procurar Alguma coisa Para comer Vocês vão comer Com nós Galera Agora Vamos atrás De algo Para comer Aqui do lado Parece que tem uns Negocinho bom Né Vamos conhecer Isso aqui Tem uns Uns restaurantezinhos Né Isso aqui Porque Eu gosto de comer comida É E aí A gente gosta de lanche Né Mas Não Eu gosto Mas eu não compro É Barzinho legal Né Só que está no final Pela que nós está percebendo Galera Nós chegou tarde Nós fica enrolando Né Olha que legal Meu Eat me Queimático Né Deligator Para comer É fritinho Assim igual o frango Será É Lá no hotel É É Olha galera É tipo uma velhinha Aqui Que legal É grande Né Olha lá O tamanho Que legal Meu É legal Que tem umas opções De comida Também Né Uns gifts Lojinha de gifts Olha lá Galera Está meio no final Aqui ó Dentro da loja Como se fosse um carro Olha que legal Não sei se dá para ver Olha lá Que top Viu Vamos procurar alguma coisa Caçar alguma coisa Para não comer Vamos Porque nós está com fome Galera Só hambúrguer Só hambúrguão Sorvete Sorvetão Bebe bastante É O que mais tem aqui Opção de sorvete Aligheira Aligheira Gritinho Ó Loja de Camisa de basquete Lá galera Que legal Loja de tatuagem Isso aqui Será Parece um negócio De terror Né Olha Olha que legal É tipo um brinquedo Vamos ver aqui galera De frente Tipo um negócio De terror Você paga para você entrar O negócio é meio Obscuro É tipo um brinquedo Do horror Não é não Está a hora Parece que está no Hopi Hari Parece que está no Hopi Hari O Hopi Hari É o Hopi Hari É o Hopi Hari É o Hopi Hari Galera Nossa cidade Galera A gente vê muita Não é novidade Vê muita música latina Aqui Então tem uns concursos Que o pessoal faz Eu acho que ali é um Legal né Tem tipo um reloginho central Aqui ó E lá no fundo A gente está vendo Parece que tem mais um parque De diversão Né Tem bastante coisa aqui Tem Bastante loja A gente mesmo não conhecia Não tinha nem noção É Tacos Chate hein Aí galera Eu vou pedir para vocês De novo Se vocês gostam Que a gente faz Vídeos longos Comenta aí para nós Tá bom Porque a gente gostava De assistir Vídeos longos Olha que legal É mesmo Nossa que legal Que legal É de tiro Que da hora né O cenário que eles fazem É muito da hora né É muito filme Aquele filme Que é o dos parquinhos Mais simples Nossa Olha galera Uma vilinha Cheia de atração Coisa para comer Bebidas Isso aqui é muito famoso Aqui também né galera Uma raspadinha deles Aqui ó Tá vendo Vários sabores Como se fosse um sorvete É bro Aí galera Chegamos no fim aqui Tem até um Tem até mais Mas como tá mais a noite A gente vai vir um dia Na luz do dia Acho que é até melhor Para conhecer né Mas imagina no calor aqui Tem empanadas Tem empanadas Que o Irvington Ah é verdade A gente tinha um cliente galera Quem acompanha a gente Há bastante tempo Vai ver Que a gente tinha Uma lanchonete lá Né amor É E tinha um cliente Que ele era venezuelano Sim O Irving Ele chamava Irving né É E ele falava Empanadas Empanadas Só que De empanadas E a gente Vendia como salgado E aí hoje aqui A gente descobriu né O que é empanadas É tipo um salgado Acho que de milho né É Deles né Então assim É A gente viu que Eles Chamam o salgado De empanadas É brasileiro É brasileiro Eu vi que falou Boa noite Olha galera É um brasileiro Olha lá Legal né Perto do relógio A gente estava voltando A gente viu Essa lojinha aqui Parece de coisas antigas Tá vendo Olha que legal Coisas de épocas De decoração Olha lá Tá vendo Não sei se essas fotos São reais né Mas Que legal Que legal Um banco Na traseira De uma caminete Será que aquelas fotos É real Um carrinho antigo Ali ó Legal né Será que não pode Entrar não Ou já fechou Será que é foto real isso Acho que não né Acho que não Acho que é tirada aqui Acho que dá pra tirar Foto de época Aquele índio Que é famoso né Como que é o nome do índio Não sei Também não E a história dos Estados Unidos Tem muita Ligação né Com a parte indígena Tal Do Texas Tal né Olha que legal A gente não vai Entrar hoje não Mas é Tipo Acho que você tira Foto Cria coisa antiga Tá vendo Legal né Não pode usar Câmera lá Não pode usar Câmera Não pode filmar galera Não pode filmar galera Olha lá Take your play store Então deve ser isso Você deve recriar Algumas coisas antigas né Chegamos no final Esse aqui é o portal Famoso do Old Town Onde você vai ver Uma roda gigante maravilhosa E aquele brinquedo Que a turma pula Também E aí galera Eu vou pedir pra você Um like no vídeo Se você tá assistindo esse vídeo Só aperta aqui ó Se inscrever Só pra ajudar a gente Tá bom Obrigado você que tá chegando aí Você que tá chegando Obrigado Se inscreve no canal Ajuda nós Tá bom E a gente vai mostrar Bastante coisa Da nossa vida E aí amor Eles são educados aqui né É sim Tipo assim No sentido de que Eles vê você Tentando tirar uma foto Todo mundo pergunta Quer que tira uma foto Quer que tira uma foto Porque já é cultural Eu acho do lugar Porque é muito turístico né Porque é turístico Muito legal Se fosse acho que Em outro lugar Assim a pessoa É Se for turístico Eu acho que sim né Se for turístico sim Mas Olha lá Old Town Eu acho que aquilo ali Olha lá amor Não achou que era sorveteria Mas não é Olha lá Ela me tirou na foto Galera Vê lá Vê lá Olha lá ó Cheakers Chama Cheakers 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 A gente achou que era uma sorveteria Mas pelo que eu vi agora Olha lá ó Deve ter sorvete também Mas olha lá Burger Fries Colas E tá lotado Vamos tentar ver se A gente come um lanche Ou come uma comida E aí galera A gente sai aqui Como que é o nome Dessa avenida Saralago Não é Saralago Avenida Não lembro Não Galera Eu não lembro Eu acho que é Em 92 192 Acho Galera A gente não lembra agora Mas o que eu queria Falar pra vocês Lá na frente Dessa avenida aqui Quem acompanha nós Desde quando a gente Chegou aqui Tá vendo Lá na frente Fica o hotel Que a gente ficou Saralago Ali foi Onde a gente filmou O primeiro dos vídeos Aqui ó Dollar Tree Que a gente foi comprar Algumas coisas Que inclusive o Rodrigão Que é uma referência Pra nós aqui Muito provavelmente Pra vocês Que estão nesse vídeo também Ele gravou esses dias Na Dollar Tree E foi essa Dollar Tree aqui ó Galera Eu acho que vai Sobrar lanche mesmo né Não vai ter pão De fugir Não tem Ali do outro lado Tem um brasileiro ali ó Tem um restaurante brasileiro É chame esquina né Acho que já fechou É verdade Ali galera Ali na frente Tem um chame esquina É brasileiro o restaurante Ó que legal Aqui tem muito disso aqui galera Tá vendo É tipo uma moto Só que é um É um triciclo né Ó lá Muito louco Tem várias aqui Burger King mesmo? Não Vai ser? Vai ser Fazer o que? Vou ter que fazer Esse sacrifício né É assim galera A gente tá brincando Mas a gente não é muito Fã de lanche tá Né A gente não troca Por exemplo Uma comida Um arrozinho Com uma Com um Pelo de um Contrafilé Uma picanhinha Eu tava pensando agora Uma feijoada Uma feijoadinha Arroz branco Até uma sopa Agora eu comeria Você também Eu sou muito Amo comida É Mas chega essas horas aqui galera Final de noite Vai sobrar o Burger King É porque aqui é cultura Cultura não é Cultura né É que como é muito rápido As coisas aqui Eles não param Pra comer igual nós Garfo e saco É que nem a pizza E nós para Não Ele já aqui Já vai mordendo E é interessante O que eu comentei com a Aline Aqui Funciona demais Eles usam demais Não que o Brasil não usa Mas lá em Jundiaí Por exemplo Usava bastante Mas aqui Acho que o dobro Que é o Drive True né O Drive True usa demais né amor Filas e filas Eles pegam as coisas E vão tomando o carro É muito interessante isso aí Vamos lá né Sobrou o backup pra nós 4 anos atrás Eu entrava por essa porta Verdade Foi aqui que não é comer Um lanche de 5 hambúrgueres Com o Gabriel e com a Galícia O nosso primo né Verdade Aí galera Onde tudo começou Provavelmente aí né Pode Ela O que que ela acabou de falar ali Que é pra levar Everything is to go né A importância do Em inglês Tá vendo galera A gente tá na fila aqui E ela falou bem alto Everything is to go Ou seja Todo mundo tem que levar Porque vai fechar Certo Ou seja Fala com a Adélia lá Da Harvest Que vai dar certo Eu tô em breve Tô começando também É isso aí É E agradecer muito A Silmara É isso aí Que é a nossa aula Se ela um dia assistir né Nossa professora lá do Brasil A gente indica também Se quiser Passa o telefone também Aula sensacional Então a gente fala Muita gente Vem lá no Instagram E falou assim Ai eu preciso ter inglês Ok É bom gente Ajuda Você elimina Alguns perrengues Então sim O inglês é pra vida Ajuda Pra qualquer país Que você for Não só pra cá Então Um dia Nunca é demais É algo que ninguém Vai tirar de vocês De nós É isso aí Bora galera Vamos pegar essa filinha Pra pegar um lanchão Ver os lanches aqui Eu sei que vocês vão perguntar Tá vendo Opper Junior 2x5 Olha lá Um combo Tá em média Ali ó Não sei se dá pra ver direito Ó 9 dólares Tá vendo 10 dólares O combo completo Né Então Ó Aqui Nesse caso aqui Esse combo aqui 2x5 Tá vendo Que é o Opper Junior Eu sinceramente Não conheço de lanche Não vou saber Falar pra vocês Hein amor Pra gente comparar Os preços do Brasil A gente não é Não consome Né Enfim Vamos pegar alguma coisa Que vai dar bom Né É um completo É um completo É um Opper Vamos pegar aqui Então Vou pegar dois Aí Cinco cada um Cinco cada um Então vai ser isso aí Aí galera Vai ser aqui lá Dois por cinco Aí galera Tá um americano Lanchando o carro Tem que comer no carro Aí galera Ó Bonitão É É o Junior né Então galera Tem a notinha aí Pra eles verem Foi quatro Lanchinho desse aqui Acender a luz aqui Pra vocês Vê melhor A Ana vai embora Pra casa Temos um rolezinho Uma volta Uma volta Aqui galera Quatro lanchinhos Deixa eu ver aqui Pra vocês Tá vendo Quatro lanches Dez e setenta e cinco Com a Tex Né Setenta e cinco Centos de Tex Tá vendo Galera Seguinte Nós ia encerrar o vídeo Mas nós decidimos Parar no outro lado da rua Nós pegamos um baratinho lá E agora nós vamos pegar Um baratinho aqui ó No Mac Nós nunca come Quando come né A Lina tá devorando Que bom né O lanchinho Barato e gostoso No Drive Vamos Vamos tentar no Drive Tô com dor na cara É vamos aí então Pera aí galera Galera Não ia pegar na loja Mas vamos tentar no Drive Thru Hã? O hotel do lado aí né Aí galera Vamos ver Se não se dá bem Igual aqueles vídeos de meme né Pedindo no Drive Thru Será que o nosso inglês tá bom? Nossa É mais difícil Porque fala É Pensa aí galera O inglês é difícil Ainda mais no rádio E no telefone É mais difícil ainda Mas vamos tentar ué Senão o máximo que vai acontecer Não é demorar Até ela entender nós Né não? É Nós entenderá É ó Vamos ver O que que vai dar Ó galera Como é no Drive Eu acho que não tem Não mostra muita coisa né Mostra os milkshakes deles aí É E aqui ó Tem a ver não Um de frango Por R$3,79 Que eu acho que é o mais barato aqui Ou de carne né Tá vendo ó Ó os dois aí Tá vendo R$3,79 Então é o de carne De frango Você quer irão de frango agora É Então aí ó Mesmo dia hein Vamos pro BK e vamos no Mac Aqui na S Não é radical Nossa Nunca come Mas quando come também Só o outro Não é Galera Sem brincadeira A gente fala assim Mas Faz o que Quanto tempo que nós não comemos um lanche De fast food McDonald's Uns dois anos McDonald's Eu nem vai Eu nem vai Uma vez no drive Eu não sou Tava numa situação igual a essa Com fome Não tinha lugar pra ir E foi em São Paulo Acho que o meu irmão Não Ou não Nós voltamos sozinho Lá pegou ali perto do Do Hopi Hari Ah verdade Nós tava Eu tava voltando De São Paulo Isso De uma reunião Que você teve De seu trabalho A gente tava Em Alphaville Com muita fome A gente foi direto Muita fome assim E paramos Comendo lanche Mas foi o que Um ano já Drive-thru Galera A gente não consome De verdade Não é porque Opção mesmo A gente prefere Uma refeição Tipo Um arroz Um feijão Uma carne Mas hoje É É o dia que a gente falou Vamos comer um lanche então É Quer alguma coisa pra beber Amor? Um Um Eu gostaria de tomar Um 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 Qual Um 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 Do you want Cake Zero Do you have Cake Zero? No We don't have Coke Zero We have Coke and Diet Coke Oh Can be Yes Yes Guess what? That's good Yes Just one Which Coke do you want Diet Coke or Coke? Yes Yes Which one do you want Diet Coke or Coke? Ah Okay Diet Coke Diet Coke Okay Anything else? No No Just one So Small Diet Coke One Chicken One McDouble Yes All right Your total Is going to be 568 First window Honey Okay Thank you You're welcome Ponto galera Tá vendo Eu Enrosquei Na hora que ela perguntou Se a gente ia querer Coca ou Coca Diet Não Mas não vamos se mirando agora Ninguém é Eles também estão meio bravo Esse horário não Acho um bom horário Eles não ficam muito Amigáveis Eles querem descansar Eles querem ir embora Aí eles já tem uma coisa Pay here Para pagar aqui Não, vai pagar agora Vou pagar com o dinheiro Porque tem dinheiro aqui Olha galera Você é louco, hein 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Give me one moment I'll bring it with you Hello Hi there You got the McChicken, McDouble And a small bag coat Oh yes 568 Okay Could you check this? 6 doleta galera Entendi Falei 15 Para você Era 5 Então deu 5 Alguma coisa mesmo 5 There you go You have a great night Okay Thank you So much Have a great night Deixa eu ver Mostra aí para a galera 6 6 6 dólares Eu sempre alguma coisa Catex deu 6 São algumas moedinhas E aí não Opa, opa Olha eu passando Acho que é aqui não Eu não vi se é 1 ou 2 Vamos ver Hello 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 Thank you Antes de eu encerrar Vou mostrar o lanche Para vocês Vocês não ficam bravos Com nós Aí veio Está aqui já Uma Coca Diet Porque não é Diet Lógico Está aqui galera O lanchinho Vamos ver Deu 5 6 dólares Não sei para vocês Acabamos de pegar galera Deste Fica difícil para mostrar Mas eu vou tentar Foram dois Dois lanches E um refri na mar É Dois lanches Eu peguei o de frango palino E o de carne para mim Que é duplo E a Coca E a Coca Gostoso Gostoso Assim Não é muito parâmetro Porque a gente Não consome muito Tá Mas gostoso Um de frente Com o outro Burger King Lá do outro lado Vai sair lá do Burger King E dar uma volta E aí Da volta E veio aqui Tem as coisas Então é isso galera Galera Fiquem com Deus Dá um curtir Se inscreve no canal Para ajudar a gente Tá bom Vlogão Do domingão Para nós Tamo junto Deus abençoe vocês Beijo galera Fiquem com Deus Fiquem com Deus